Música Vacina Pfizer vai lá para a equidade, se não luresse em rua, se não luresse em rito, Ramo, Tuk, Doze, Rihung, Atos e Dresing, se não luresse em Timor-Leste. Vacina Pfizer vai oferecer os Estados Unidos da América, Tôia Timor-Leste e, sábado, semana, mais ou menos, Tukulima, Rupalun, Lorai. Vacina vai para os Estados Unidos da América oferecer a Lihussi-Covax Facility, vai para a coordenação do Unicef. Encarregado, negócio, embaixada dos Estados Unidos da América, Tom Daly, até tem, Estados Unidos da América, orgulho, bem-he oferece vacina para o Pfizer para o povo do Timor-Leste, não promete se continua a fornecer a vacina para o Timor-Leste. Of the Pfizer vaccine to Timor-Leste through COVAX. Eu estou contente de ter hoje, mas ainda é, onde entrega vacina para o Pfizer para o Timor-Leste. Estados Unidos, generosamente, hoje entrega vacina para o Timor-Leste, onde combate a Covid-19. Estados Unidos continua na parte, em ato, oferece vacina para a nação cidadã que precisa. A nossa honra, seja o presidente dos Estados Unidos, e o presidente da Bahia, seja o presidente da Bahia, pois é, Rereba, nação, e se tem necessidade, a tua, utiliza vacina, se bem, Estados Unidos, hoje, sem fornecer a vacina. Nós continuaremos a acessar cada país, baseado em suas necessidades e suas capacidades, para oferecer mais vacinas. Governo do Timor-Leste, o Ministério da Educação e da Juventude do Desporto, Armindo Maia, agradece para os Estados Unidos da América, também oferece a vacina para o Timor-Leste. Hoje, governo do povo Timor-Leste, não é nada, obrigado bem para o governo dos Estados Unidos da América, o governo dos Estados Unidos da América, o Ministério da Unicef, o WHO, o que facilita a vacina para o Pfizer, mas, no Timor-Leste, cerca de 100 mil doses. E, hoje, não é importante, não sei, lor, benefícios, o bom, até o Tebex, para o trabalho, porque, hoje, não é o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, também, não é o Rio de Janeiro, não é o Rio de Janeiro, e, preparação, durante a noite, está lá na preparação, está servindo muito com o Ministério da Saúde. Antes, não é mais, os Estados Unidos da América oferecem uma bilhão lima.se para o governo do Timor-Leste, onde prevê-lo no combate com a Covid-19. Aderes, Ménes, Ziemén.